Dora, Tarcísio fala em diálogo, em construir pontes, mas a construção de pontes, essas simbólicas e políticas, é tudo menos bolsonarismo. Como é que o Tarcísio vai se equilibrar entre o pragmatismo do agora governador técnico e o bolsonarismo, o representante do bolsonarismo no estado mais rico do Brasil? Acho que ele nem vai se equilibrar, pelo sinal, a sinalização que ele deu, eu repito, foi muito importante essa logo, por ser imediata, né? Ele vai ali se posicionar como um governador, com boas relações com o governo, aproveitando o fato dele não ser uma pessoa, um político formado, acho que ele entra nesse campo agora, né? Claro, alguém que disputa uma eleição, ganha uma eleição, é um governador, é um político, embora o perfil dele não seja esse, é um perfil de uma pessoa... Tecnocrata. Tecnocrata, isso. Eu ia falar de administrador, mas não era bem isso. Tecnocrata é mesmo, e ele é bem reconhecido nisso, né? Então, eu acho que ele vai por aí e, paralelamente, construindo a veia política dele, né? Porque também não me parece que ninguém que assuma o governo de São Paulo vai lá para fazer do governo de São Paulo um escritório e depois sai... Não, ele entra na política. E, a depender de como o presidente Jair Bolsonaro se comporta, gente, não tem bolsonarismo. Pode ter outro ismo que a gente não sabe, que esteja para nascer, ou ismo nenhum, ou um ismo que venha substituir, a traduzir a liderança desse eleitorado, que no momento, no momento não, há mais, não, 24 horas ainda não, mas desde as 19, 20 horas de ontem, está órfão, né? E, rapidamente, Haddad quase certo o ministro da Educação de Lula. Não tenho ideia. Olha, esse negócio de especulação de ministro, vocês sabem que eu não gosto porque é o seguinte, é um risco de você amanhã dizer, ah, não era bem aquilo, é igual o negócio das pesquisas, né? Então, eu não sei. Eu acho que ele, não sei se ele é ministro da Educação, quase certo. Agora, certo, não é nem quase, algum papel de destaque. Eu não sei nem se repetir ministro da Educação seria algo para esse tamanho, não que o ministro da Educação não tenha um super tamanho. É o tamanho de atuação política, sabe? O Haddad cresceu, né? Cresceu e vem aí nessa troca de guarda que deverá, precisa ser gestada no aboço do PT, do petismo, do lulismo. Ele é uma figura importante, gente, que a gente vê outras aí que um pouco ficaram pelo caminho, umas pessoas que o Lula não deu espaço, mas que já não estão com apetite. Jacques Wagner, sabe? Pode pintar uma casa civil, aí de repente... Menina, eu estava aqui sem querer dizer, mas pensando numa casa civil, algo do gênero.